A lama cobriu as duas pistas da rodovia que está em obras. As máquinas agora são usadas para limpar o trecho. Não há previsão para a liberação da BR. A S-010, usada como rota alternativa, está com trânsito lento. Há engarrafamentos e também quedas de barreiras. O motorista precisa ter paciência e muito cuidado. Apesar da proibição, veículos pesados estão passando pela rodovia estadual. Em Vila Velha, bairros inteiros continuam alagados. De cima dá para visualizar o estrago em Pontal das Garças. O rio Jucu subiu e invadiu ruas e casas. Água suja se espalhou por todo o bairro. E pode haver mais transtornos. É só olhar para as nuvens carregadas sobre a Grande Vitória.